Uns abraços e abraços pra todo lado, é uma alegria, todo mundo um respeitando o outro. Os pessoal do grupo VIP aí, só orgulho, só orgulho, só vitória. Não coloca o nome da mãe no meio, nem ofende a honra. A galera lá sabe discutir bem, política. Quase que eu fiz um culto de libertação ontem, isso é doido. Eles discutindo e comendo pizza. Comendo pizza e assistindo anime. Tô com um monte de anime atrasado aí, isso é doido. Tentando assistir aquele avatar agora. Alguém tá assistindo o avatar aí? Alguém já assistiu o avatar? O menino do vento? A top demais, né? Menos aquele avatar, a lenda de cor. Ela é um saco de pancada, aquela menina apanhou demais, isso é doido. Tentando assistir o avatar lá, mas os alunos não deixam. Não é o avatar do azulzão não, é um menino carequinho lá que solta vento até pelas orelhas. Ah, eu não consegui assistir o Yu Yu Hakusho, nem assisti, não. O desenho é massa demais. A sério, eu nem assisti ainda não. Parece que é meio paia, né? Nem deu tempo de chegar. É, o mercado hoje fez igual popó com bambam, né? Hoje o mercado foi igual popó com bambam. Ele vai dar essas comprinhas de pullback aí, é comprar e jogar o médio pra trás, né? Ele tá comprando bem no final da festa. Ah, eu gosto de assistir os animes aí, galera. Alguém gosta de assistir anime? Ah, galera, a gente não faz nada aqui, né? Não bebe, não fuma, não usa droga, não faz nada de errado. Só come. Come, 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 come. Dorme, namora com a esposa, só vitória.